Música Uma perna estendida Deixando, fazer a contração entre músicos e mais relaxada Não deixe o laço perder a tensão Vou fazer um esplaz-sput e perder a tensão 100% no ar. Extensão e peristensão do quadril. Movimento para treinar, multi-master. Então, se estiver estável, a força fica direcionada por causa. Fazer a direção do quadril. Já foi no ar do homem. Força no quadril. Retro da tocha. Força. E essa é uma flexão do quadril. Entendi. Pensionei. Entendi. Flexão. Tensão. Direção. Tensão. Tensão do quadril. Sabia que o meu trono, direção do quadril. Tensão do quadril. Já com uma força no vinte médio. E vou agachar. Está doido, doido para fora. Marinhando, subindo. Descendo. Subindo. Descendo. Orations. Descendo. Descendo. Demordamento. Poder na perna. Desce. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.